Eu lhe pergunto, senhor Tolentino, o senhor já foi meu vizinho? Senador, eu vou permanecer... O senhor já morou em Macapá, capital do estado do Amapá? Eu vou permanecer em silêncio. Perfeitamente, mas em procuração... O senhor conhece a Karina Cufa? Conheço a Karina Cufa. Ah, isso aí ele respondeu, presidente, já é um avanço, olha lá, olha lá. O senhor conhece a Karina Cufa, tanto é que ela já foi sua advogada. Em um assunto eleitoral, em um assunto eleitoral, há um século... Então, o senhor morou em Macapá? Não, silêncio, eu vou permanecer em silêncio. Não, mas olha só, o senhor confirmou que a Karina Cufa é sua advogada, já fez sua advogada. Ela já fez sua advogada em um processo que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, depois no Tribunal Superior Eleitoral, ela declara aqui, Marcos Tolentino, brasileiro, casada, advogada e tal, inscrito. Aí, olha só, zona eleitoral, domiciliado na Avenida Duque de Caxias, eu conheço, é meu vizinho. Avenida Duque de Caxias, número 1449, Casa 2, Bairro Santa Rita, Macapá P. Eu acho até que ele tosse pelo Maracatu da Favela e pelo Oratório Recreativo Clube, que são os clubes do bar... A minha maior iluminata do Barroso é meu vizinho. Eu me admiro, não está esbarrado com ele na panificadora, no dia a dia. Aí eu fui atrás, queria saber se eu tinha um vizinho ilustre assim. Aí eu fui atrás da casa, senadora senhora, do doutor Marcos Tolentino, lá em Macapá. Vamos lá à casa do doutor Marcos Tolentino, olha aí. No endereço aqui que está especificado para a doutora Karina Kufa. Está aí a casa do doutor Marcos Tolentino, lá em Macapá. Está lá nesse endereço. Esse é o terreno baldio. E aí está a casa do doutor Marcos Tolentino. É uma casa meio de... Olha, para o patrimônio que o senhor tem, é meio inadequado e meio insalubre morar numa casa dessa. É uma casa que... Assim, olha, olha por cima, por cima agora. Eu acho uma casa muito modesta para o senhor morar. Quando eu vi que o senhor tinha registro domiciliar em Macapá, eu imaginei, olha, meu vizinho deve ter uma casa adequada. Olha, tem até um buraco lá na casa, rapaz. No endereço lá destinado. Mas é isso. Obrigado. Sr. Presidente, eu acho que está aqui caracterizado... Pode tirar aí o vídeo, já foi apresentada aí a casa, que pelo menos foi registrada no TSE pelo doutor Marcos Tolentino, em Macapá, na Avenida Duque de Caxias, nos arredores... Ele está pedindo para ir ao banheiro, eu vou permitir. Eu aguardo um pouquinho, senhor. Ah, perfeitamente. Por gentileza. Obrigado.